O que é o Batalhão? O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar O que é o Batalhão? O que é o Batalhão? O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar Lá vai o meu batalhão pesado O passe no compasso do jeito que eu mandar Lá vai o meu batalhão pesado O passe no compasso do jeito que eu mandar O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar Lá vai o meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar Lá vai o meu batalhão pesado O passe no compasso do jeito que eu mandar O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar O meu batalhão pesado O passe no compasso do jeito que eu mandar Lá vai o meu batalhão pesado O passe no compasso do jeito que o boi da maioba vai passar O meu arrastão, agora eu vou dominar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar Que a reda da frente que o boi da maioba vai passar Que a reda da frente que a reda da frente que o boi da maioba vai passar